Overdog Overdog Aqui no canal Eurodog Tudo bem com vocês? Aqui com vocês, primo Ribeiro do canal Eurodog, mais conhecido como Doguito Disposente Que agora tá em Viana, aliás, na divisa E eu trouxe vocês hoje pra um lugar muito maneiro aqui E você achando que, ah, Doguito não tá saindo mais Tô, que agora tá começando a liberar E eu tô sem máscara, tô sem máscara porque só tá eu e atrás das câmeras a Dona Mônica e a Mora Então só tá a gente aqui, dá pra conversar com vocês sem máscara Hoje eu estou em Viana do Castelo Na verdade eu posso chamar de um pouco dos dois mundos Entre Viana e Exposente, aqui atrás de mim é o Rio Neiva Que divide aí o distrito de Braga e também divide com o distrito de Viana do Castelo A Usei de Almeida é um parque que agora tá fazendo uma reforma Pra poder ter uma estrutura melhor pra receber as pessoas Aqui você tem uma praia fluvial Se você não sabe o que é praia fluvial Praia fluvial é uma praia fluvial É uma praia de rio, do rio, ok? Então aqui é uma praia fluvial e agora tá tendo uma estrutura muito top Eles estão construindo aí churrasqueira Estão aumentando os bancos pra pessoa poder almoçar ou jantar Se eu não me engano, também não vou falar isso agora porque eu não sei Eu acho que eles vão abrir aí alguma área pra campismo Pra quem for querer acampar Isso eu tô supondo pela obra que eu tô vendo ali Então se você tá vindo pra Portugal Se você tá vindo conhecer o norte de Portugal Se você, como eu, já se apaixonou pela região de Exposente e de Viana do Castelo Aponta aí a Zenha de Almeida Procura no Google que vai ter várias fotos E agora vai ter a filmagem da Eurodog também Então você que tá curtindo esse vídeo, muito obrigado por ter chego até aqui no canal Se você não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever no canal agora Que eu mostro um pouquinho da minha vida aqui em Portugal diariamente Não todos os dias os vídeos, mas a minha vida real Todos os dias como é que eu faço pra conseguir viver, sobreviver aqui nesse lugar Porque ultimamente a gente não vive, sobrevive, é o que falam, né? Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho aí desse lugar A Zenha de Almeida Então se você não é inscrito no canal, como eu falei Aproveita pra se inscrever agora e também me acompanha nas redes sociais Como Facebook e Instagram, você é muito bem-vindo E faz bem, pra alma, pro corpo e pros olhos agora Vem comigo, que no caminho eu te explico do que isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.